Olá pessoal, o que que fala é Giro Agrônomo André Fultman do canal plantas sem mistério do André Fultman plantas e do antigo blog orquídea sem mistério bom pessoal eu estou agora aqui diante dessas flores de cera assim são flores de cera gente quem não tá reconhecendo ela essa aqui é a roia bela e vocês estão vendo vários vasos de roia belas aqui tá várias inclusive a roia bela albo marginata vocês estão vendo aqui ó muda nova pois bem gente porque que eu tô com esses vários vasos de roia bela aqui enfileirada inclusive alguns até fora do seu local de cultivo como esse aqui e um outro ali pois bem gente porque hoje o vídeo não vai ser um vídeo de fases do desenvolvimento para falar de comportamento da flor de cera ou do jeitão da planta nada disso embora esse conteúdo vai ser fundamental para o entendimento de todo o resto do vídeo gente então quem não assistiu o vídeo de a fase do desenvolvimento da roia bela vai tá agora aqui na direita para vocês assistirem então quem chegou até aqui gente primeiro e tá com dificuldade no cultivo da roia bela primeiro assista esse vídeo da fase do desenvolvimento importante assista todo não avance não pule etapa porque vai fazer falta lá no cultivo segundo é agora estou fazendo esse vídeo porque muita gente tem problemas mas muitos problemas e assim é uma coisa que eu tenho visto tanto clientes que compram roia bela e perde até mesmo quem não comprou de mim mas tem e tem dificuldades no cultivo dessa flor de cera e realmente a roia bela é uma flor de cera um pouco mais enjoada mas não é que seja impossível de cultivar muito difícil assim só que temos que nos atentar alguns detalhes importantes dessa flor de cera e o vídeo vai ser justamente para gente se atentar a estes detalhes que fazem a diferença no sucesso que fazem diferença para o sucesso ou fracasso em seu cultivo pessoal então vamos prestar muita atenção aqui nesse vídeo agora bom primeiramente que eu quero que vocês observem bem todas as roia belas que tem aqui inclusive essa que é a mais antiga da turma né a flor de cera é a bela mais velha que eu tenho não tem como ele é um vaso muito ramificado vocês não veem aqui estrutura de chicote para fixar né e ela tá sempre pendendo caindo muito ramificado aparecendo arbustinho né porque porque realmente ela não é uma planta trepadeira gente então a primeira coisa que vocês tem que entender que vocês tem que entender roia bela não é trepadeira ela é arbustiva pendente ela tem hábito arbustivo ela vai ramificar muito ela vai pender como vocês podem ver os ramos pendendo mas ela não atinge grandes tamanhos o máximo que um ramo de bela pode atingir aí é um metro um metro metro e pouco muito olha só os maiores aqui então ela não fica muito grandalhona ela não é uma planta que vai ter ramos com dois três metros que vai ficar se enrolando nas estruturas não a bela não faz isso porque que eu tô falando isso mas qual é a importância disso eu não consigo cultivar eu quero cultivar gente vocês querem cultivar mas vocês não querem compreender a planta que vocês têm na mão vocês não vão conseguir cultivar se vocês não entenderem como sua planta se comporta por isso falei para ver aquele outro vídeo onde eu falo de forma aprofundada sobre o comportamento e o jeitão da planta tá bom isso é importante já que ela não é trepadeira ela vai ter um outro comportamento vai requerer um outro tipo de vaso e vai requerer um outro manejo tá bom para começar a bela como eu falei os ramos dela não ficou muito grande e vocês podem ver aqui e observem bem o maior os maiores vasos ó vazinho que de mais ou menos 14 15 centímetros de boca para vocês verem que é realmente esse é só o tamanho de vaso eu vou pegar treino para vocês verem aqui peraí e pronto estamos aqui com a trena agora vamos medir aqui para a gente ver a gente ó tá vendo esse vale lembrando aqui ó que a trena tem duas medidas tá e a medida de cima é em polegadas e pés que eu não vou usar e a medida de baixo de baixo que é em centímetros que é que eu vou usar tá então olha aqui ó da borda do vaso até a outra borda que ele tem diâmetro de 14 centímetros ó batendo no quatro ali significa o que que esse vaso é um vaso 14 quando eu falo o número é o tamanho do diâmetro da boca do vaso tá esse outro aqui ó menor aqui esse aqui já tem dor esse aqui aqui já é menorzinho ó esse aqui já um vaso de 12 gente é um vaso de entre 11 e 12 centímetros de boca aqui um outro 14 e esse aqui também é um vaso 12 centímetros ele tem uma borda mais grossa mas ele tem aproximadamente como tem muita planta que fica difícil de colocar mas então vocês viram que os vasos são pequenos e eles também não são profundos ó profundidade dele maior é 10 centímetros ó chega 10 centímetros e média de profundidade esses aqui ainda são menorzinhos ainda ó esse aqui só vai até 8 centímetros de profundidade e assim vai ó esse aqui é 9 ou seja são vasos rasos pequenos gente não só isso além deles serem pequenos como vocês podem ver eles são muito bem furados olha aqui ó quantidade de furos tem mais aqui ó olha aqui ó furos pequeno lateral e furos embaixo bastante quantidade de furos todos os vasos são muito bem furados porque que eu mostrei com mais detalhes essa questão do tamanho e os furos dos vasos gente porque esse é o primeiro grande problema no cultivo da bela da roia bela que todo mundo tem dificuldade ou muita gente tem dificuldade tamanho do vaso porque bom vamos explicar a roia bela pessoal temos que entender o seguinte assim como a maioria das flores de cera ainda mais no caso da bela é uma planta epífita ou seja ela cresce sobre outros vegetais utilizando como suporte sem prejudicar a planta em nada e normalmente ela fica muito naquelas forquilhas de árvores ali naquela daquelas com cavidade que fica sobre os gás sobre os galhos ali nos troncos mais grossos onde acumula material orgânico em decomposição detritos de folha insetos mortos etc e tal e ali ela ela cresce vai espalhando suas raízes finas e delicadas pois bem gente a raiz da bela é uma raizinha fina e delicada como vocês podem ver aqui e ela não tem um desenvolvimento muito do agressivo não é muito agressivo ou seja ela não precisa de uma quantidade muito grande de substrato para se espalhar e nem é uma vantagem ela tem um excesso de substrato já que ela não cresce tanto aquela não é tão agressiva tá então o vaso pequeno o vaso pequeno vai o que vai garantir que essas raízes tem a quantidade suficiente de substrato para ela desenvolver suas raízes e se fixa bem tanto no substrato quanto nas bordas do vaso e uma planta para desenvolver bem elas tem que ela tem que estar bem ancorada bem estabilizada no vaso é o mesmo princípio utilizado para as orquídeas as orquídeas não gostam de vaso sobrando porque suas raízes demoram muito para conseguir se fixar na borda do vaso além de que o vaso muito grande com muito substrato acumula muita umidade e fica muito sem ventilação lá dentro e para roia bela gente essa falta de ventilação ali também é muito prejudicial já que ela tem pouca as raízes delas são finas e muito delicadas precisa de uma ventilação boa tá por isso o vaso pequeno e vocês podem notar nessa grandona aqui ó que ela tá bem comportada dentro do vaso ó tem espaço aqui dentro do vaso o vaso não tá só faltando espaço ó vocês olham como tem espaço porque o caule dela é fino ela rama e fica bastante faz esse arbustinho muito bonitinho mas o ramo é fino pessoal então vocês estão vendo aqui que ela não precisa de vaso grande para encher e ficar volumosa e se vocês botam no vaso grande é capaz de acontecer o inverso ela definhar e morrer por conta do excesso de substrato por conta de que vai ficar muito muito homem de pouco ventilado lá dentro por isso também gente que o vaso além de ser deve ser pequeno tem que ser muito bem furado como vocês estão vendo aqui olha a quantidade de furos que tem nesse vaso né é bastante furo mesmo e é importante para garantir a drenagem do substrato uma boa drenagem e uma boa ventilação também gente como vocês podem ver até aqui tem furinhos na lateral mas todos os vasos muito bem furado para garantir uma boa drenagem além de bola colocar aquela camada de drenagem tudo mas vamos deixar isso para diante bom então foquem isso pessoal tamanho do vaso máximo que vocês devem usar para bela é o vaso 14 é o tamanho limite para usar para bela mas andré eu posso usar cuia pode usar cuia sim gente desde que a cuia seja no máximo 14 centímetros de diâmetro de boca não maior que isso a cuia é interessante porque ela é mais rasa então gasta menos substrato para bela é muita vantagem bom pessoal isso é muito importante então você já viram aqui a importância do vaso pequeno para roia bela além da questão da floração também uma vez que o vaso pequena planta estável ela vai florescer muito mais rápido é uma regra geral para as flores de cera tá bom e continuando além do vazio pequeno pessoal o outro grande problema que a gente vê no cultivo que as pessoas têm a tendência de botar vaso grande é um fato e aí é o primeiro erro o segundo erro e o grande problema também é a questão do substrato pessoal vamos então agora falar um pouco do substrato para arroia bela arroia bela já aquela vegeta normalmente naqueles detritos grosseiros que fica acumulando ali na na juntas ali nas forquilhas dos galhos do tronco aqueles buracos ali enfim o substrato tem que mais ou menos imitar isso também gente então arroia bela ela não aceita de jeito nenhum substratos pesados que ficam encharcados demorando muito tempo para secar ou seja a bela precisa de um substrato de secagem rápida que seja mais leve muito bem drenado e com bastante matéria orgânica também tá bom com isso a gente já conclui o seguinte não pode usar nem terra adubada nenhum tipo de solo e muito menos a gente porque a areia não embora ela desse substrato mais drenado porque a areia é tem um problema de nematóide é um problema sério que as areias trazem é uma planta sensível a nematóide tá bom gente então nada de areia no substrato da roia bela e muito menos terra adubada não vão usar isso aqui não tem terra adubada de jeito nenhum gente aqui é substrato carolina sóio e top garden não tem floreira são substratos que eu uso para bela tá bom mas continuando é então que a gente deve usar de substrato para nossa roia bela gente devemos dar preferência para substratos que sejam ricos em matéria orgânica leves e muito bem drenados substratos esses que normalmente são a base de turfa né aqui por exemplo é um substrato a base de turfa ele é bem levinho ele não tem muito peso substrato a base de turfa pode ser turfa de esfagno ou outro tipo de turfa é o carolina sóio por exemplo é um substrato a base a base do carolina sóio é sempre a turfa de esfagno mas ele tem outros componentes também substrato pode ter vermiculita pode ter perlita sim a bela responde interessantemente bem a perlita pode ter casca de pinos curtida bem miúda pode ter carvãozinho triturado chip de coco trituradinho podem ter esses materiais e pode ter por exemplo até um pouco de esfagno e brita zero também desde que o seu substrato final fique o que relativamente leve bem drenado que ele drene muito rápido a água e bem ventilado tendo essas condições provavelmente a sua roia bela vai se desenvolver bem agora se você prepara um substrato pesado que ele vai compactar rápido que tem terra tem areia vai compactar tem muita argila nele aí esquece a tua roia bela vai definhar vai morrer não vai desenvolver de jeito nenhum tá bom gente então substrato para bela tem que ter essas condições que eu acabei de falar como eu disse aqui no meu caso eu uso por exemplo esse mais escurinho aqui eu uso top garden floreira que é um substrato que elas respondem muito bem ou carolina sóio com casca de arroz carbonizada e perlita são também substratos em geral que ela vai responder bem mas pode fazer a mistura com brita zero por exemplo brita zero casca de pinos muito bem curtida triturada carvão triturado um pouco de turfa então essas misturas a roia bela vai aceitar bem gente chip de coco bem trituradinho todas essas misturas ela vai aceitar bem até claro o substrato envelhecer e aí precisar ser trocado tá bom importante também o tempo de vida útil desse substrato para bela gente assim como a maioria das flores de cera em torno de dois anos estão em média a cada dois três anos a gente tem que estar replantando ela revigorando e muitas vezes até fazendo um reenraizamento porque o substrato fica velho vai virando húmus e naturalmente pode compactar tornando uma condição ruim para o cultivo da bela planta tá bom essa aqui já é uma que logo vai ter que ser mexida porque substrato dela tá bem velhinho já tá bom então foquem no substrato gente eu tô falando isso tô perdendo bastante tempo nisso porque as pessoas vão e plantam na terra mesmo tendo dizendo vem eu por exemplo boto sempre bem claro na instrução que eu mando não plante na terra aí a pessoa vai faz o que planta na terra aí vem um mês depois diz arroia bela morreu porque morreu porque plantou errado plantou com substrato inadequado para ela plantou num vaso grandalhão botou o vaso no chão sendo que ela para ficar pendurada ela gosta de ficar pendurada ou numa bancada suspensa que possa aprender e ter ventilação aí a pessoa faz totalmente o contrário e depois não sabe porque que a roia bela morreu gente a roia bela não é uma roia publicálix ela é uma planta mais exigente então vocês têm que fazer o que a planta pede e não que vocês querem tá bom então falei do segundo problema que a questão do substrato que as pessoas têm que prestar mais atenção e usar substrato de qualidade um bom substrato e o vaso de tamanho adequado você já tem aí mais da metade do caminho andado para o sucesso no cultivo agora já que eu falei mais da metade vamos para o terceiro grande problema no cultivo da roia bela e sim gente esse também é um dos três grandes problemas da bela que é o que a questão da rega é onde muita gente é tem problemas também é a questão da rega na roia bela mesmo quando o vaso está certo quando o substrato está certo muitas vezes a pessoa peca na rega e por que que eu falo isso porque a roia bela por ela ser uma planta que tem o enraizamento não tão agressivo normalmente enraiza bem menos raízes delicadas e precisa de muita ventilação ela é o tipo de flor de ser que deve se secar bem entre uma rega e outra por isso a drenagem tem que ser muito boa porque as roia bela as roias belas elas gostam de substrato que drenem muito rápido que sequer muito rápido ela não gosta que substrato que leva uma semana para secar ela gosta de substrato que seque todo dia ou de dois dois em dois dias gente tá bom e com isso já que ela precisa de uma secagem completa e uma entre uma rega e outra aí é que tá o problema a pessoa acha a roia bela tem que ficar seca precisa ficar seca ela não gosta de água aí o que que a pessoa vai faz vamos ver e aí o que que a pessoa vai lá e faz na hora da rega e pronto regou a pessoa vai bota esse tantinho de água na sua roia bela e acha que tá molhado é mais ou menos isso que as pessoas fazem bota um filetinho de água que não olha nem o substrato todo molha só uma parte a água nem chega a escorrer pelo fundo e pronto molha aí o que que acontece peraí aí o que acontece quando você molha assim o substrato não é molhado por completo muitas vezes por isso acontecer a água acaba escorrendo cria achando um canal e vai embora e não consegue molhar todo substrato e aí o que acontece ela vai desidratando vai desidratando vai murchando as folhas ficam pálidas azuladas depois amarela cai e aí ela seca e morre e aí a pessoa fala eu botei substrato certo o vaso tá certo eu rego ela quando ela seca aí você pergunta como é que você tá regando ela eu boto um copinho de água bota uma canequinha de água nela eu rego uma vez por semana e ela tá murchando tá desidratando tá morrendo aí eu falar por que que ela tá morrendo né por falta de água gente olha só substrato molhou uma parte mas não molhou todo e isso é o que acontece em muitos lugares não digo todos mas muita gente faz isso e aí perde a planta então porque perdeu porque não regou a planta morreu de sede então a gente não pode regar ela tão pouquinho quando eu digo se tem que secar entre uma rega e outra é que ela tem que deixar o substrato secar mas a partir do momento que o substrato seca a gente tem que molhar com vontade tá gente tem que pegar e jogar água com vontade ó igual aqui ó água aqui ó olha olha em abundância olha isso ó isso é uma rega abundante em que eu molhei todo o substrato a drenagem rapidamente tira o excesso e ó tô repetindo aqui ó não vai encharcar porque que não vai encharcar porque tem drenagem ó ó deixei todo substrato umedecer bem ele molhou todo por igual e a drenagem rapidamente tirou o excesso e aí pronto a minha roia bela está regada então na hora de regar a gente tem que regar com abundância sempre com muita abundância ó posso fazer sem medo de novo vai apodrecer minha bela não vai porque tem drenagem ó olha como a drenagem a gente tira o excesso deixando o substrato no ponto ideal de umidade tá bom então tá aqui ó no ponto ideal de umidade a minha roia bela está satisfeita satisfiz a vontade dela de água então basicamente é isso aqui gente ó vocês estão vendo aí ó roia bela regada rapidamente o excesso foi escorrido mas toda a água foi isso é importante não só porque gente porque além de você hidratar que é claro essencial uma rega abundante pesada ela também ajuda a tirar o excesso de sais da adubação principalmente quando você faz adubações com adubos de liberação lenta e adubação do tipo solúvel então nesses casos uma rega abundante ajuda a tirar o excesso de sais evitando a salinização do substrato que também é muito danoso para sua roia bela e outras plantas tá bom gente então é muito importante que na hora de regar vocês reguem abundância a e vamos lá levou um dia para secar minha roia bela eu vou regar todo dia se tá secando de um em um dia eu não vou regar uma vez por semana eu vou regar todo dia gente todo dia se está secando de dois em dois dias eu vou regar de dois em dois dias se está secando de três em três eu vou regar de três em três mas está demorando muito para secar o substrato da bela gente aí vocês têm que ficar atento que o substrato está com algum problema substrato de bela tem que secar muito rápido tá então a regra é sempre a mesma forma secou molhou e quando for molhar é para molhar com abundância vocês querem ver como é que eu faço a rega aqui eu fiz um exemplo ali mas vou mostrar como é que eu faço na prática aqui no meu dia a dia de cultivo a rega das minhas flores de cera no caso aqui vou falar da roia bela tá vamos lá pronto pessoal tá aqui tá aqui vamos agora como é que eu faço normalmente as regas aqui ó pistola na mão e aqui ó vocês podem ver ó olha isso ó como eu gosto dessa pistola porque ela não arranca o substrato então posso chegar bem pertinho aqui molha com vontade sem arrancar o substrato sem deformar aqui olha aí ó tá vendo ó olha a abundância da rega é assim que vocês têm que fazer na hora de regar gente vai encharcar ó tá fazendo poça andré em cima tá criando laguinho tem problema isso não tem gente olha como a drenagem rapidamente tira o excesso deixando o substrato no ponto ótimo de umidade pra planta uma planta o melhor ponto possível que tem que ficar ai ó olha só ó tá vendo ó tá aí ó e olha só a drenagem excelente olha aí ó e assim que eu molho as minhas flores de cera e arroia bela não não é diferente ó tá vendo olha a abundância da rega só para vocês verem ó mesma coisa aqui nas álbumarginatas aí ó prontinho só para mostrar para vocês a rega foi feita aí a drenagem já tá sugando ela tá tirando o excesso da água rapidamente e o substrato fica no ponto ideal de rega ó bom então era isso que eu tinha que mostrar para vocês aqui em relação a rega agora já volto aqui para a gente concluir o vídeo prontinho pessoal então agora vocês já viram como é que é feita a rega das nossas roias belas e com isso espero que vocês consigam corrigir o erro que vocês consigam ter mais sucesso no cultivo da roia bela de vocês estão recapitulando a gente viu o tamanho do vaso vaso pequeno e bem furado uma boa drenagem nós vimos o substrato que tem que ser leve sem adição de terra adubada terra de quintal e sem areia sempre com bastante matéria orgânica e bem leve drenado e nós vimos a questão da rega que tem que ser feita com abundância sempre que ela seca tem que secar entre uma rega e outra na hora de regar tem que ser forte tem que ser abundante como vocês viram aqui tá bom e não deixar ela vários dias secas depois que ela seca senão ela desidrata e aí ela pode morrer tá bom gente então agora só para gente concluir o vídeo aqui algumas considerações finais uma vez que eu queria abordar os principais problemas que a gente da bela como a gente deve corrigir a outra questão é questão do ambiente iluminação e ventilação da bela é uma luz que precisa gente de luminosidade moderada para mais intensa tá ela não pode ficar em local escuro ela tem que ficar um local com muita luz solzinho da manhã é benéfico para ela não precisa ser uma luz tão exagerada como por exemplo para uma roia de ver se folha ou uma roia publicálix mas tem que ter uma boa luminosidade para florescer bem tá bom senão ela fica com a folha muito escura e não floresce esse é o verde adequado a tonalidade de verde que a nossa roia bela te tem que ter se ela tiver com verde muito fechado essa aqui já tá um pouquinho mais escuro é sinal que tá faltando luz como essas aqui são matrizes para corte até melhor que elas fique em local um pouco mais escuro mas uma planta que você tá cultivando para você para floração essa é a tonalidade de verde que ela tem que ter até até uma axezinha floral aqui tá bom local bem iluminado pode ter o solzinho da manhã fraco mas sempre com muita luz o dia todo esse local tem que ser ventilado e tem que ser um local úmido assim como em orquídeas ela precisa de bastante umidade no ar tem que ter uma umidade relativa do ar relativamente alta tá bom não gosta de locais com muito vento e muito seco pois ela desidrata muito fácil nesses lugares também gente então foquem também na questão do ambiente que você vai pendurar sua planta não bota ela onde ela tem um local que tenha muita corrente de ar muito vento encanado enfim pois ela vai desidratar e vai ter problema ali também bom a questão da como da adubação vocês devem estar se perguntando que mofo é esse andré que tá aí nesses vasos que você tá mostrando que coisa feia essa aí no vaso pois bem gente isso aqui é o bocache um bom bocache ele tem que mofar tá então o bocache no início quando você coloca ele nos primeiros dias ele cria esse mofo isso aqui toma conta de todo substrato e isso é benéfico para planta isso aqui é o papel dos microrganismos eficientes que estão se multiplicando e eles fazem o que eles ajudam na liberação dos nutrientes protege a planta contra contra micro-organismos nocivos e então gente ele é muito benéfico isso aqui ele ajuda demais pois aqui vai liberar nutriente ajuda a planta na nutrição e protege a planta contra ataques tá bom então esse é o efeito do bocache depois de alguns dias mas esse esse excesso de mofo ele vai sumindo vai desaparecendo tá mas nos primeiros dias quando a gente coloca um bom bocache o bocache bom tem que criar isso se não criar é porque esse bocache ou tá velho ou não foi bem feito tá bom gente ó que vocês podem ver aqui então é isso que acontece então isso aqui faz parte da adubação que vocês também estão vendo aqui uns sachezinhos em umas bolinhas é o adubo de liberação lenta que é o caso que eu uso aqui eu uso bocache mais adubação de liberação lenta com osmocote ou basacote vai depender do que eu tenho no momento aqui ó esse verde é o basacote mas eu também já fiz com osmocote aqui ambos dão muito certo é só respeitar o tempo de de utilização do fabricante e não exagerar na quantidade tá bom mas também pode ser utilizado aqueles adubos solúveis que a gente dilui em água em água e aplica semanalmente ou quinzenalmente aqueles de orquídea mesmo tá bom gente basicamente isso e quanto a pragas e doenças as roia belas são atacados pelas mesmas pragas e mesmas doenças das outras flores de ser ó aqui por exemplo tem uma taca de pulgão eu vou aplicar um inseticida zinho mais tarde né nelas a noite tem que aplicar a noite por conta das minhas abelhas então eu só posso fazer qualquer aplicação aqui de noite para não prejudicá-las e é o que mais acontece são os pulgões nas brotações novas da roia bela mas é uma planta que dá pouco trabalho assim de pragas e doenças e quando dá problema normalmente é porque ou tá regando pouco ou o substrato tá muito ruim tá compactado tá encharcando ou tá com nematóide tá bom nesses casos gente quando acontece isso que vocês têm que fazer quando tá apodrecendo substrato ruim vocês têm que replantar e muitas vezes é necessário fazer o reenraizamento dela ou seja sacrificar a base da planta deixando só na parte sadia e colocando para ela enraizar novamente num substrato de qualidade tá bom mas usando um bom substrato cuidando do tamanho do vaso regano e adubando direitinho é isso que vocês vão ter gente ó uma planta grande ramificada um belo arbusto de vaso que quando chega a época da floração esbanja beleza então espero que com esse vídeo gente eu tenho ajudado vocês no cultivo das roias belas de vocês tanta comum quanto álbum marginata como vocês podem ver aqui a nossa querida bela álbum marginata e se gostaram do vídeo gente deem aquele joinha bacana se inscreva no canal ative-se para receber as atualizações comentem compartilhem precisando de ajuda é só me chamando dos meus contatos que estão na descrição do vídeo que também aparece no início do vídeo e lembrando também gente que no andrew futma plantas na loja vocês vão encontrar arroia bela arroia bela álbum marginata e tantas outras flores de cera para venda né vocês podem adquirir suas mudas e também o bocache lá e substrato para cultivo tá bom então era isso vai tá tudo na descrição do vídeo para quem tiver interesse mais um forte abraço a todos sucesso no cultivo gente e qualquer dúvida é só chamar agora eu fui tchau tchau pouquinho mais de roia bela para vocês